Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, vim avisar vocês que tem um novo pacote UGC gratuito pra vocês poderem ganhar Mas antes galera, você já deixou o like nesse vídeo? Se não, deixa o like aí Bora tentar alcançar galera aí, 250 likes, é pouquinho um like galera Esse item aqui já vale o seu like né pessoal E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal porque Sempre novos pacotes de UGC gratuito, eu sempre estou avisando Se você for inteligente, você vai se inscrever nesse canal Então bora pro próximo vídeo Galera, o pacote né galera, é só um pacote né Porque eu estou sempre gravando né galera, assim que vai lançando Pra vocês poderem adquirir os itens, tá bom? Então temos esse pacote aqui Esse pacote galera, vai ficar gratuito por uma hora Esse pacote aqui é top porque pessoal Quando você equipa no seu personagem Os itens que você está utilizando né pessoal de acessório Vai utilizar nesse pacote, olha só É muito top galera, já teve vários outros itens que esse criador criou Só que os outros itens galera, ficava gratuito por 10 minutos E tipo assim, era bem difícil gravar pra vocês E era muito pacote galera, só que tipo assim Era só 10 minutos galera, e quando eu vinha Já tinha ido tipo 5 minutos E o tempo da gravação pessoal, ia até publicar no YouTube Já é mais de 5 minutos né pessoal Porque demora um pouquinho Pra carregar o vídeo no YouTube né Mas aproveita aí que esse aqui vai ficar gratuito por uma hora Então esse aqui vocês conseguem adquirir Tá bom? É só você vir aqui ó, e comprar Tá bom? Se lançar mais pacote galera, eu vou gravar o mais rápido possível pra avisar vocês Então é isso aí galera, ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo Então é isso aí, eu vou gravar o vídeo Então é isso aí, eu vou gravar o vídeo